Olá, seja muito bem-vindo ao Toque de Vida de hoje. Zero à esquerda. Tenho a impressão de que você já conhece essa expressão. Normalmente utilizamos para dizer quando uma pessoa não exerce influência nenhuma sobre situação A ou B. Ele é um zero à esquerda. Essa expressão é tomada emprestada da matemática. Porque quando temos um zero à esquerda de uma vírgula, ele simplesmente vale o que diz zero. Podemos até ir acrescentando números logo depois da vírgula. Vai ter até um valor ínfimo, mas zero vírgula alguma coisa. Quase nada. De fato, o zero à esquerda nos indica que por mais que tentemos, aquele valor sempre será nulo ou quase nulo. Agora tudo muda se logo à direita deste zero colocamos, por exemplo, o número 1. O que acontece? Agora já temos 10. E então, se agora formos acrescentando mais e mais zeros à esquerda, o valor só aumenta. De 10 para 100, para 1.000, para 10.000 e assim exponencialmente. Ou seja, um número colocado logo à direita, do zero à esquerda, muda tudo. Se fosse a sua conta bancária, por exemplo, que mudança, não? Na verdade, por natureza, somos sim zeros à esquerda. Não temos força suficiente para irmos na direção de Deus e nem para nos mantermos, para vivermos cada dia com constância. Podemos agregar alguns números ali depois da vírgula, mas jamais serão suficientes. Tudo muda quando nós, zeros à esquerda, recebemos a nossa direita, o número 3. 3 aqui simbolizando a trindade, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que agem em nossa direção para mudar toda a história. Para depositar na conta do nosso coração todos os valores de que precisamos em Cristo para vivermos em constância. Constância aqui não significa alegria constante? Significa que em alguns momentos seremos altos e baixos, mas a constância da fé que nos sustenta, nos dá valor, nos dá números suficientes para uma vida inteira. É aí que nós temos a certeza de que em Cristo nós temos valor. Deixamos de ser aquele zero sem valor para agregarmos mais zeros depois do 3, ficando na ilustração, e assim multiplicarmos a alegria de viver com Ele. Com Cristo é assim. A nossa numeração, o nosso número muda completamente. E a partir daí, firmados nesta fé, não haverá número no mundo capaz de expressar o valor da nossa vida. E a partir daí, firmados nesta fé, não haverá número no mundo capaz de expressar o valor da nossa vida. E a partir daí, firmados nesta fé, não haverá número no mundo capaz de expressar o valor da nossa vida. A partir daí, firmados nesta fé, não haverá número no mundo capaz de expressar o valor da nossa vida. A partir daí, firmados nesta fé, não haverá número no mundo capaz de expressar o valor da nossa vida. Com o que estamos ocupados? Um abraço. A gente se vê! E a partir daí, firmados nesta fé, não haverá número no mundo capaz de expressar o valor da nossa vida. A partir daí, firmados nesta fé, não haverá número no mundo capaz de expressar o valor da nossa vida.